Música Conselho-Ministro aprova o projeto da proposta da Lei de Orçamento Geral do Estado de na reunião Rua, Rúnulo Resim Rua, o montante dolar americano bilhão e de ponto nem resim. Tuirmai acompanha a declaração completa, Rússi, Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães. Hoje é em linha montante, mas que fixa na FATIN, para R$ 1.675.000.000. Hoje o fornecedor é R$ 1.675.000.000. O plano prevê-la para dia 15. Mas o processo de ser roto é o Ministério das Finanças. Ainda tem a confirmação de preparativos técnicos e a parte de finanças de linha agora desenvolve-la. O importante é que hoje a aprovação não é, não é que seja guia, seja, como é uma guia e decisão de hoje, seja fácil ler a parte técnica e financeira, onde prepara o livro, seja, não prepara o documento, seja. Para isso, ela precisa ter alterações, mas também hoje a decisão de hoje, não é que seja fácil ler a preparação técnica, seja. Tchau, tchau.